O barulho das matracas avisa que a oração é de penitência. A cruz envolta com tecido roxo lembra que estamos na quaresma, tempo de profunda reflexão e, acima de tudo, conversão. Levando o sentido quaresmal às ruas da cidade, o santuário sai em Via Sacra todas as sextas-feiras. A cada sexta-feira da quaresma, nós rezamos a Via Sacra, contemplando a dor de Jesus, a morte e também a ressurreição. É o caminho que ele fez no Calvário. Ele foi maltratado, pisado, despojado, mas ao mesmo tempo ele derramou seu sangue por nós. Cada sexta-feira, além da quaresma, aliás, nós podemos também rezar, Via Sacra, contemplando o mistério da dor, a paixão e morte e a ressurreição de Jesus. Você consegue fazer uma reflexão dentro dos seus atos, assim, dentro da comunidade, dentro da igreja, né? Você tem, assim, você absorve melhor as leituras, as liturgias da época da quaresma, elas são muito fortes, elas te falam muito, assim, de consciência, de humanização. E, assim, eu acho que pra gente, a gente tem que fazer um dia, prestar esse serviço a Cristo e depois pegar pra gente onde é que a gente pode melhorar. A caminhada penitencial parte das ruas em direção ao santuário. As 14 estações são celebradas nas residências. Um momento para cada família receber a sua bênção e o seu chamado à conversão. Como na casa de Dona Quina, em que ela e sua filha se sentiram estimuladas a viver melhor o tempo da quaresma. A gente tem que refletir a nossa vida, tentar muito amor. É um momento, assim, que a gente tem pra refletir o amor com o próximo e com a família. Para muitos, esse é o único momento de oração durante esse período. E, por isso, atrai romeiros que buscam viver na celebração os passos de Cristo até o Calvário. E lá na minha cidade não tem via sacra, né? Assim, na rua. E a gente vem pra viver esse momento forte da igreja, né? Que a igreja nos propõe. Eu acho muito bom. Muito maravilhoso, muito positivo pra todos nós. A Via Sacra chega ao Santuário, relembrando a ressurreição de Jesus. Uma oração que nos lembra de que todo sofrimento vem para alcançarmos a redenção divina. O Santuário do Bom Jesus é um espaço cristológico. Já temos a cruz de Jesus que nos leva a refletir a sua dor, a sua morte, a sua ressurreição. Então, todo o tempo da quaresma é esse tempo propício de estarmos contemplando o silêncio de Deus na cruz do Bom Jesus. O Santuário do Bom Jesus é um espaço cristão de Deus na cruz do Bom Jesus.